DREK NOVA MANO DREK NOVA MANO Você sabe Ultimamente eu só tenho andado calado Porque se eu abrir a boca Só sair uma Niche no beat manido Bandei na faca molada pra cortar esse rato Cê tá falando que cê não sai Mas é da paz Seis diversas, vou achar mais do que eu me lasso Ninguém sei que eu vou descer mano Eu vi lá de baixo Dando nessa história Eu vivo no futuro Não me esqueço do passado Quando eu fiz pensar com a ficha Até o ano passado Agora não passou e tu ficou ultrapassado Mas eu fio essa cabeça Ele fica espantado Que é banho de condomínio Terridoso pra caralho Tô no corre pelos meus pôr Isso que eu não faço Antes de se pressionar com os alentos que quiser Acreditaram que sendo simples é aí Ninguém se esmanou no trabalho Mas eu nunca perco o foco Nessa longa estrada Mas eu nunca perco o foco Mas eu não acredito que a hoje tá de boca calada Mas eu não inicio assim Todo mundo critica e diz que é ruim Tem verdade a madureza é presípida nova Fica boa na parada Todo mundo faz dias que tava de idemíssima Mas só quem é de verdade sabe quem é de mentira E eu pense que eu vou Andei a faca por perto pra cortar esse jato Cê tá falando que cê não sai do meu sapato Perdido nessas ruas na música que eu me basto Meu mano é voceiro e eu vim lá de pato Andando nessas ruas na música que eu não estou de pau E eu vivo no futuro mas nem sei tudo passar Mas eu despeço a rompite até ano passado Agora ano passado e tu ficou ultrapassado Anuncia sua cabeça e risco espantado Levante condomínio tem medroso pra caralho ugar ente tem medroso pra caralho Queridos tempos deyzão Música FIFT Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma